Vídeo de hoje nós vamos ver quantas bexigas de água são necessárias para parar uma usa de airsoft, as nossas airguns, a jade 4,5, a nitrome 300 e a nossa base. Deixa claro que todos os equipamentos desse vídeo não são armas de fogo. Para facilitar a minha vida e padronizar esse vídeo, eu comprei esse negocinho aqui de balão de criança que você coloca na torneira e ele enche várias bexigas de uma vez, então vão ser mini bexiguinhas. A gente vai ter que acelerar, como vocês podem ver elas estão vazando, o negócio não funciona muito bem não. Cada vez menores. Esse teste de hoje vamos começar direto com a nossa airgun e no final se der tempo eu vou usar airsoft porque as bexigas estão vazando e eu não quero perder tempo com os que eu sei que não vai atravessar nem 3 no máximo. Vamos assistir como é que ficou na câmera lenta? Pô, pelo jeito essas bexiguinhas são mais resistentes do que as nossas gelatinas balísticas. Praticamente explodiu as bexigas que acertou. Vamos para a nossa segunda airgun enquanto salva. Estou tendo que fazer esse vídeo aqui agilizado porque enquanto a gente vai preparando as coisas as nossas bexiguinhas estão vazando. Tem mais esse pack fechado aqui, mas para garantir é bom acelerar. Vamos agora então para o nosso revólver. Vi gente reclamando, ué, só usei esse revólver para ilustração, nunca usei ele nos vídeos. Como não, pô? Foi um ou outro que eu usei ele só para ilustração e não usei no vídeo. Como eu já vi que não vai passar das primeiras bexigas, eu deixei uma imagem mais fechada agora. Vai ficar mais legal. Trocar o tubinho de gás aqui. Parecendo um inseto, bicho aberto assim. Vamos ver se agora vai. A C11 é muito mais prática para carregar se você coloca no pente. Esse aqui é mais bonito e tal, mas ele é mais showman. Eu vou passar as bexiguinhas maiores para frente, né? Eu acho que nem a Nitro 1300 vai passar mais que 10 bexigas. Essas aqui já está mais do que suficiente. Vamos lá, o enquadramento está bem bacana, bem legal. Ó, falei que ele ia passar. Pra mim, o mais legal dessas imagens é ver o CO2 saindo ali da boca do cano. Muito louco. Quero ver se eu consigo ver a bolinha passando dentro das bexigas, que elas são meio transparentes. Mas não dá pra ver. Salvando. Muito só salvando. Vamos preparar a nossa próxima. Eu estou desconfiado que é que vai ter o melhor desempenho nesse teste de hoje. Vai ser a mini base, hein? Vamos pra Jadezinha agora. Ó, o chumbinho que a gente vai usar é esse aqui. Padrão de a bolou impacto. É o que vai dar um resultado mais legal ali. Remontar a nossa linha de produção aqui. Jade não vai passar mais que 6. Mas só pra garantir, vou colocar 7. Deixa essas outras aqui. Elas estiverem inteiras ainda. A gente faz uma cena extra com elas, como sempre. Ó, nossa que da hora de ver como subiu a água ali. Nossa, olha que louco que aconteceu com a primeira bexiga. Eu não sei que reação que rolou ali dentro da bexiga que subiu um filetinho assim de água pra cima. Perfeito. Queria muito entender o que foi esse efeito aí. Bom, vamos salvar aqui. Até agora nada passou. 4 bexiguinhas, hein? Quem diria? Vocês achando que o quê? Que ia passar umas 30? Eu estou fazendo o teste com bexiguinha, hein? Se fosse bexigona, nada ia ter passado duas. Essas aqui já diminuíram bem. Deixa eu ver uma coisa. Olha isso. Como elas murcham. Vem 70 bexigas ou você usa em 3 minutos. Agora sobrou a Airsoft, a Mini Besta e a Nitrome 30. Vou fazer com a Airsoft agora. Eu achei que não ia dar tempo de usar ela. Porque os negócios estavam tudo esvaziando ali. Como provavelmente ela não vai passar da primeira, eu vou focar a imagem bem no impacto ali com a primeira bexiga. Acho que pode dar um efeito visual bem interessante na câmera lenta. Trocando o gás aqui, provavelmente por isso que ela não estava saindo, estava fraquinho. Queria aproveitar a ocasião já pra agradecer a loja Blowback. Eles que me mandaram essa Uzi, todas as Airguns que a gente usa, a Mini Besta. Então deixo aqui meu agradecimento se você quiser adquirir alguma Airsoft Airgun por um preço justo e um local de confiança. Deixei aqui embaixo no primeiro link da descrição a loja Blowback. Estão fechados comigo. Agora o gás tá fresquinho, hein? Nossa! Saíram duas bolinhas. Pum! Nossa, ela fez tipo uma rampa de decolagem na primeira bexiga e subiu. Que louco! Nossa, mas o impacto foi bem legal. Vou mudar mais uma ali. Não pegou bem no meio. Vou posicionar a câmera mais pra cá, ó. Deixa eu pegar melhor o impacto, como eu falei. Deixa só salvar aqui. Vou deixar uma bolinha só no pente pra não ter risco de sair duas. Vou fechar mais ainda a nossa imagem na bexiga. Agora vai, hein? Nossa! Explodiu. Essa deve ter ficado como eu gostaria. Nossa, explodiu a bexiga. Pum! Nossa! Olha que da hora! O buraco que faz na água ali dentro. Nossa! Aí sim, era exatamente isso que eu queria filmar em câmera lenta. Agora, o negócio vai ficar sério. A gente sempre deixa o melhor pro final, né? Primeiro a mini besta e depois a nitromil e trezentos com o chumbinho de penetração. Deixa eu ver se a gente tem bexiga suficiente pra fazer esse teste. Elas já murcharam demais. Faz tanto tempo que a gente encheu elas que eu nem lembro se o tamanho original é algo próximo disso. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nossa! Sete. Não foi sete. Sabe por quê? Por quê? Olha o Billy ali. Billy tá com a pendicite. Nossa! Olha! É, eu acho que vai ter que ter um segundo round com a mini besta, hein? Se fez isso no Billy, essas aqui foram do teste da gelatina balística. Eu acho que essa parte aqui deve ser mais rígida, porque esse aqui, olha como entrou. Primeiro vamos assistir na câmera lenta, né? Porque deve ter ficado incrível. E depois a gente vai encher ali a nossa segunda remessa de bexiguinha. Vai fazer mais um teste com a mini besta pra saber quantas são necessárias e aí a Nitro 1300. Nossa, acertei bem no centro, hein? Nossa, foi a mais legal de todas. Não dá pra ver a flecha dentro das bexigas, mas conforme a bexiguinha vai estourando, vai saindo a aguinha pra cima, assim, onde a flecha vai passando. Depois dá pra ver ali no final, ela saindo por cima da última, né? A ponta da flecha é intacta. Bem da hora essa mini besta, hein? Pena que no primeiro teste dos sabonetes eu usei errado, mas depois eu usei certo e também nem passou um sabonete. Sabe, sabe? Vou usar primeiro essas 30 aqui. Vou colocar mais agora. Vamos lá, organizamos aqui agora 14 bexiguinhas. Vamos ver se vai ser suficiente. Olha o tamanho aqui, mas aqui, vai. Então se tinham 14, agora tem 17. Segundo tiro da mini besta. Eu não foquei a câmera lenta em todas, porque começa a ficar muito ruim a imagem se abrir demais a 6 mil frames por segundo. Vamos aqui, ó. Pelo impacto já dá pra ver. Ó, e se tinham 17, foram só as três extras que eu coloquei aqui. Que era da nossa leva antiga, que estavam menorzinhas, que não estourou. Coloquei 14 no quadro. Foram as 14 que estouraram certinho eu enquadrei. Vamos preparar a nossa Nitro 1300. Eu acho que não vai ser possível saber quantas param a besta, porque as bexiguinhas são muito pequenas. E já deu pra ver que enquanto a flecha tá passando por dentro das bexigas, ela vai meio que desviando pra cima assim. E ela acaba saindo pelo alto. Então a gente nunca vai conseguir saber exatamente quantas são necessárias. Já deu pra pegar umas imagens muito legais aqui na câmera lenta. Agora vamos pra Nitro 1300 e depois a gente faz uma ceninha a esta. Vamos lá, posicionamos 10 bexigas ali. Eu duvido que a Nitro 1300 vai passar mais do que isso. Porque a Jade só foram 4, né, que passaram. 12, tem 12, não 10. Eu vou usar o Penetration. Vamos ver. Ficaram 3, 6, 8, 12 menos 8. Quem diria, hein, nossa Nitro 1300 só atravessou 4 bexigas. Foi a mesma coisa que a Jade. Bom, então pra finalizar, como sempre, a gente faz um presentinho pra quem fica no final do vídeo nessa nossa série. E como sempre, a gente pega as coisas que sobraram e explode com uma bombinha. Hoje não vai ser diferente. Colocar essas bexiguinhas aqui. Vamos lá, a câmera lenta, focada. A faísca estourou uma bexiga, ela molhou tudo e apagou. Chega que foi, pelo menos. Nossa. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esquece de colocar aqui embaixo sugestões pra gente seguir com esse quadro. E é isso, tamo junto, até a próxima, valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.